Olá no ar mais um programa Unicamp notícia produzido pela rádio e televisão Unicamp e o assunto de hoje é combate ao câncer de próstata. Nós estamos terminando o mês de novembro com uma ação muito especial chamada Novembro Azul e a gente vai conversar sobre isso com o doutor Ubirajara Ferreira que está conosco já no estúdio. O doutor é urologista, ele atua também como professor titular de urologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e é articulador do movimento Novembro Azul em Campinas. Doutor seja bem-vindo, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, acho que o assunto é muito importante e parabenizo pela ideia de discuti-lo. Muito bem, e da mesma forma que nós tivemos o Outubro Rosa, que foi a ênfase ao combate ao câncer de mama, ao câncer de útero, né, voltado para a mulher, nós temos uma ação muito importante em novembro e acho que talvez seja possível já fazer um balanço disso, né doutor, que foi a ênfase ao combate ao câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais mata os homens no Brasil, é isso mesmo? Você tem razão, Luiz, e esse dado também foi pego agora em Campinas e mantém a mesma proporção que é no Brasil, ou seja, o segundo câncer que mais mata no Brasil, ele é o primeiro em incidência, né, depois dos cânceres de pele. Para ter uma ideia, ele é relativamente, ele é até um pouco mais incidente que o câncer de mama, se nós, obviamente, pelos sexos, né, mas ele é mais incidente que o câncer de mama. E a questão de ter uma época, um dia, um mês, é importante para conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce e de que o tratamento muitas vezes é curativo, depende muito da procura ao médico em tempo hábil, né. Quais foram essas ações, doutor? Bom, nós fizemos no comecinho do mês uma reunião aí para a classe médica, no sentido de discutir os avanços do diagnóstico, as possibilidades de tratamento de cura e no controle quando a doença é mais avançada. Isso foi feito com 50 profissionais da área, entre indivíduos mais experientes e residentes, pessoal que lida com câncer de próstata. Não foram só urologistas, foram oncologistas, radioterapeutas, então foi uma reunião muito, bastante, bastante discutida e o assunto foi bastante abordado nesse aspecto. Depois tivemos um dia especial, que foi uma quarta-feira, dia 14, em que nós ficamos à disposição da população para esclarecer dúvidas, sugestões sobre o assunto. Nós sabemos que muitos homens, às vezes, têm receio de ir ao médico, não conhece bem como é feito esse exame, dúvida de quando iniciar, de como fazer, então nós ficamos à disposição e ficamos via e-mail fazendo esse tipo de contato com a população. E também acabamos de participar agora do Congresso Brasileiro de Urologia, que foi em Natal. Nós tivemos uma participação bastante intensa, discussão de vários aspectos, perspectiva para outros anos, porque esse aqui, basicamente, foi o primeiro ano que o Novembro Azul foi, digamos assim, festejado. Normalmente nós tínhamos um dia só, que é o dia 17 de novembro. Esse ano a divulgação foi muito forte, eu acho que a mídia tem uma importância fundamental nisso e fez realmente um trabalho muito bonito, coisa que nós não tivemos nos outros anos. Então, o assunto foi bastante ventilado, nós pudemos ter condição de ver como a população tomou conhecimento desse movimento e participou ativamente. Muito bem, doutor. Vamos, então, esclarecer, detalhar um pouquinho o que é o câncer de próstata e por que é tão importante fazer um diagnóstico precoce dessa doença. Bom, com o que nós falamos em relação à probabilidade e à gravidade da doença, fica claro por si só por que falar sobre isso, por que ir atrás do diagnóstico dessa doença. Se nós fizermos o diagnóstico precoce, ou seja, se a doença estiver dentro da glândula, a próstata é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, ela envolve o canal e quando ela dá sintomas relacionados ao câncer, isso já denota uma doença mais avançada. Não é nessa fase que nós queremos pegar a doença, nós queremos pegar a doença em uma fase mais precoce. Que geralmente é assintomática. Ele é assintomático. Então, o que nós orientamos é para que os homens não esperem sintomas. O ideal é ir ao médico depois dos 40, 45 anos. Depende de algumas coisas, por exemplo, se ele tem família, se alguém na família, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Se ele for afrodescendente, ele tem mais chance. Então, tem algumas características, se ele for obeso, se ele ingere muita carne gordurosa, por exemplo. No sul do país, a chance de câncer é maior, a incidência é maior, come-se mais carne gordurosa. Então, tem algumas características que a gente alerta para que ele vá procurar o médico com mais frequência. E tem outros que podem procurar um pouco mais tardiamente, aos 45, 50 anos, e fazer exames não anualmente, pode ser a cada dois anos, três anos. Isso tem que analisar e individualizar o problema. Mas, de qualquer maneira, o homem deve procurar, nessa faixa, entre os 40 e 50 anos, o seu urologista e fazer o exame de TOC, que é importantíssimo. Por quê? Porque é nele que a gente vê se existe algum endurecimento da glândula. E é aí que tem a chance de ter câncer, essa área endurecida e irregular. E o PSA, que é uma substância que a gente dosa no sangue, e se ela estiver elevada... É uma proteína, né, doutor? É uma proteína, que é como se fosse um marcador tumoral. Quanto maior esse nível, tanto maior a chance de ter câncer. Qualquer um dos dois que tiver alterado, ou o TOC ou o PSA, a gente parte para a biópsia, ver se existe tumor na próstata ou não. É isso aí. Nós temos um dado, alguns dados divulgados do boletim Mortalidade por Câncer de Próstata, editado pelo Centro Colaborador em Análise de Situação da Saúde, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em parceria com a Secretaria Municipal da Cidade de Campinas, Secretaria Municipal de Saúde. Esse boletim revela que a doença respondeu por 10,6% dos óbitos por câncer entre os homens no município. Isso foi no ano passado, doutor? Foi referente ao ano passado? Em 2012. É um número bem alto, né? Isso significa que esse diagnóstico precoce ainda, não existe ainda uma procura muito grande por isso. É preciso disseminar cada vez mais. Existe uma resistência da população masculina em procurar o médico, o urologista? É, esse ponto é fundamental, Luísa. Você está colocando o dedo na ferida. A gente sabe que o homem, ele é muito mais reticente a ir ao médico do que a mulher. De maneira geral. Talvez seja por questões culturais, né? O menino, a menina quando ela fica mocinha, ela vai ao médico. A mãe leva a ginecologista, ela já tem contato com o médico na terra e idade, digamos assim. O homem não. É raro você ver um pai que levou o menino quando ele, por exemplo, ficou com a vozinha mais grossa, quando ele começou, os pesos começaram a crescer, ele levou um urologista para saber por que ocorrem essas modificações. Então, ele não tem contato com o médico. Ele vai ter contato com o médico depois, adulto ou jovem. Isso talvez traga um certo distanciamento, um certo receio, mito, o medo realmente. Ainda mais o toque que pode representar a perda da masculinidade, então ele fica muito reticente a isso. E muitos homens acabam não indo ou vão muito tarde. Talvez explique também essa incidência grande de câncer e de mortalidade. O que nós sabemos é o seguinte. Há necessidade de falar-se cada vez mais que o exame é um exame rápido, demora aí 10 segundos, se tanto. Não é um exame que incomoda tanto assim, é muito importante. E deve ser feito com uma regularidade a cada 2, 3 anos, como foi falado, depende do caso, anualmente, para que a gente detecte. Porque se você pegar a doença no início, com o tratamento curativo, seja ele por cirurgia ou por radioterapia, você cura 90% dos homens. Então, essa incidência que existe, é uma incidência ainda por causa, muitas vezes, da não procura. Também existe, digamos, uma responsabilidade do poder público. Nós não temos uma facilidade de acesso do homem ao atendimento público. Até por conta disso, pelas dificuldades e pelo custo que isso está embutido, óbvio, custa você ir fazer uma consulta com o médico, custa você fazer exames, custa biópsia, o tratamento e assim por diante. Nós vemos alguns movimentos que, a meu ver, são ruins, no sentido de que o homem não precisaria procurar no médico. Só quando ele tiver sintomas. Só que quando ele tiver sintomas, nós já fizemos esse estudo, 40 a 50% dos homens já tem uma doença localmente avançada e muitos não são mais curáveis. Então, não é isso que a gente preconiza, não. O indivíduo tem que ir regularmente e se for diagnosticado o câncer, muitas vezes o câncer é tão pequeno, tão inicial, que ele não precisa de tratamento inicial. Ele pode ser seguido e muitos nem precisam tratar. A gente tem mais ou menos ideia daquele tumor que vai tornar-se clínico. Avançar. Vai avançar e vai, talvez, até levá-lo a óbito. Agora, doutor, vale salientar, nesse rumo da conversa que nós estamos tendo, que muitos pacientes fazem apenas o exame PCA, que é um exame de sangue, né? E não se submetem ao exame de toque, realmente existe um preconceito, toda essa questão que a sociedade discute bastante, né? Não adianta apenas o PCA, né, doutor? É necessário fazer também o procedimento de toque retal, para a gente confirmar a existência desse tumor ou não. É isso mesmo? A abordagem do paciente, Luísa, é com toque e PSA. O PSA é importante, mas existem alguns tipos de cânceres que o PSA não aumenta e o toque está positivo. E, muitas vezes, este câncer que é só detectado no toque é mais agressivo. Então, se nós não fizermos o toque só o PSA, perderemos de diagnosticar casos muito, às vezes, mais graves que aquele que foi diagnosticado com o PSA. Então, a ideia é toque mais PSA. Muito bem. E eu vou aproveitar uma deixa do doutor na questão anterior, que é sobre saúde pública. Nós estamos falando muito aqui de diagnóstico precoce, de alcance, de aumentar o número de pessoas que procuram o médico para poder fazer esse exame, mas a gente não pode esquecer dos problemas de saúde pública que o Brasil enfrenta. Existe uma política pública efetiva de combate ao câncer de próstata, doutor? Como você avalia isso? Há uns quatro anos atrás, foi promulgada no Brasil a lei de saúde do homem. Essa lei, no final, ao cabo, não foi colocada em prática ainda. Ou seja, não existe nenhuma política específica para a saúde do homem. Quando eu falo saúde do homem, entenda próstata, entenda doenças cardíacas, doenças psiquiátricas, uma série de doenças que acometem o homem. Não houve nenhum tipo de movimento além de uma letra fria da lei. Isso que é verdade. Então, nós carecemos disso. Nós temos, são políticas isoladas, por exemplo, essa política de avaliação prostática, uma política de avaliação cardíaca, mas não um grande programa. No caso da próstata, ainda a gente tem muitos problemas. Talvez por uma contingência de dados, porque, por exemplo, o homem, ele é pouco, ele reivindica pouco, a mulher reivindica muito mais. Se amanhã, por exemplo, sair algum tipo de trabalho dizendo que a mamografia não deve ser mais realizada, eu acredito que as mulheres vão fazer um escândalo e vão se surgir com a antecedência. Vai acontecer um panelaço, realmente. Vai acontecer. Se aparecer amanhã que o Tóquio não é mais necessário, os homens vão festejar até amanhecer. Por quê? Porque não querem se submeter a isso. É essa a diferença. Então, o homem, ele reivindica muito menos. Então, fala-se muito menos da doença. A atenção, você pode ver, é fácil de perceber, Luiz, que nós temos no Brasil, uma série de iniciativas de atendimento à criança, ao idoso, à mulher e assim por diante. Você não vê movimentos de atenção à saúde do homem. Você não escuta. É muito raro isso. Talvez porque fala assim, o homem não precisa disso. Precisa. Ele é um mantenedor da família, ele tem um papel importante na sociedade. Então, o que nós vemos é uma negligência do homem para si mesmo e uma negligência da saúde pública para o homem. Filas de pacientes ainda esperando para serem operados. Pacientes, muitos pacientes com sonda, porque não conseguem análise, passam com sonda meses. Isso não é notificado. Nem ele reclama muito. Às vezes as mulheres reclamam. Às vezes a gente tem algum dado de solicitação, de resolução desses problemas. Mas ainda nós estamos muito longe de conseguir. Na Unicamp, por exemplo, não existe nenhuma paciente esperando fazer uma mastectomia por câncer de mama. Existe uma fila grande de pacientes esperando para fazer prostatectomia radical por câncer de próstata. Muito bem. Eu estou pensando em tudo isso. A situação é realmente grave. A gente tem que debater realmente. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental nesse contexto, de fato. Mas quais são as suas sugestões? Nós estamos, inclusive, caminhando quase para o fim do programa. Suas sugestões para a sociedade, para a equipe clínica, não só da nossa universidade, mas como um todo, para que a gente faça de todos os meses do ano, meses azuis. Não apenas novembro. Nós sabemos que essa doença, como nós frisamos, é uma doença grave. Não são todos os casos que são graves. E nós temos hoje condição de fazer uma diferenciação entre os casos que não são tão graves, dos casos que podem levar a cometimento clínico e morte. Então, o que nós esperamos é que o homem procure. E a gente sabe, o que eu sei até falar com a população, que a chance de curar, de você se curar do câncer de próstata, é tanto maior quanto mais cedo você procurar o seu médico. Porque se você não for procurar o seu médico, e você não for numa idade que é a incidência maior, em torno de 50 anos, provavelmente você pode ter uma doença que seja incurável. E aí, não é só pensar em você, é pensar em você e sua família. Tem muita gente que, obviamente, lhe querem bem, ou dependem de você emocionalmente, economicamente. Então, depende um pouco do homem, ele se conscientizar em procurar um médico. Óbvio que nessa situação também, depende do poder público, de dar as condições para que ele procure. Nós sabemos aí que a parte de saúde complementar, dos convênios, ou mesmo a medicina particular, é muito avançada no Brasil. Nós temos tecnologia para uma série de coisas. Na questão da próstata também, nós temos tecnologia, profissionais muito bem formados. No poder público, a coisa é um pouquinho, deixa um pouco a desejar. Então, reivindiquem, peçam, vão atrás. Eu acho que isso é importante. A gente tem que movimentar e tem que fazer com que isso seja divulgado e seja comentado. Porque só assim que a gente vai conseguir que as políticas realmente sejam, vinguem no ponto de vista prático e realmente tragam um benefício para a população masculina. Muito bem, doutor. Tem algum e-mail de contato, algum site onde as pessoas possam buscar mais informações a respeito disso? Nós temos um site que é o www.uroomines.com.br. Lá vocês vão encontrar uma série de informações em relação a essa questão do câncer de próstata. E o e-mail é atendimento.com.br. Bem, doutor, agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa. E é isso aí, nós estamos finalizando mais um programa Unicamp Notícia, hoje com o tema Combate ao Câncer de Próstata. Nós conversamos com o doutor Ubirajara Ferreira, que é urologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Você pode escrever para nós também, fazer sugestões. É só escrever para divulga.artv.unicamp.br e nosso site você já sabe, rtv.unicamp.br. Até a próxima!